E aí, fala rapaziada, aqui quem fala aqui é o Cerdeira, rapaz, conheço com vocês como o Tony Cerdeira e bom, a gente tá aqui pra mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai tá fazendo um vídeo testando Fred Krueger, na real, só testando mesmo pelo vídeo, porque a gente nunca jogou, porque, pra falar real, como vocês podem ver aqui, eu tô level 29, eu sou muito, não bom, né, mas gosto muito desse killer. Bom, vocês podem ver aqui, eu ainda tenho que pegar esse bagulho do Implacável pra gente fazer mais gameplay de espectro, porque eu gostei muito, cara, bem particularmente, ó, aqui, todos os meus perks, tudo bem? Aqui eu uso os três do Fred normal, e outra pra eu saber quando alguém ativa um corvo, quando eu vi a pessoa, e essa pessoa está fugindo de mim, e eu vejo o rastro de sangue dela. Então, tudo bem, isso é muito bom. Aqui a gente pode ver pra eu colocar barricadas oníricas, que eu gosto muito, e gateu medonho, que bota 104% de pontos de sangue. Eu tenho mais dois gateus, e eu tenho também o memento maior de creepeste, matar o último sobrevente e tal, essas coisas, por exemplo. Eu também tenho esse daqui, o maior de marfim, que é o matar um sobrevente que já tenha sido enganchado. Eu nunca vi o maior, e eu espero um dia ver, né, e é isso, mano, vamos lá, e vamos iniciar a partida. Quando eu iniciar a partida, eu volto com vocês, então é isso, valeu, falou, voltei aqui com vocês. Bom, acabou de iniciar a partida, estou aqui, já deixei tudo pronto, eu esperei, eu acho que meia hora, ou 20 minutos, ou até 25, porque demorou muito pra falar real. Então, eu espero que essa seja uma boa partida pra gente ver o Freddy Krueger finalmente em ação, comigo, nas mãos, em minhas mãos. Controlar o Freddy Krueger nível 29, ou qualquer ranking 20, porque eu não jogo muito esse jogo, eu jogo mais Fortnite. Como vocês podem ver, minhas lives agora são tão de Fortnite, mas eu espero ainda fazer mais vídeos de jogos diferenciados, como eu posso fazer vídeo de Brawlhalla, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí, novos jogos ou coisa do tipo, que é isso, cara, tamo junto e vamos para o game, certo? Então, vamos lá. Vamos ver o que eles vão usar. Tá, aumenta, tá, mandado pra floresta, névoa negra, eles vão pra Zarov, beleza. Ó, os caras usaram dois bagulhos. O pesadelo, ah, mano, o pior que vai aparecer, que é contra mim. E é o seguinte, pelo que eu entendi, velho, é, eles querem nascer em lugares muito diferentes, e eu tô com medo de dar merda, beleza. Mas eu vou tentar, vou tentar ganhar essa partida, se eu não ganhar, claro, infelizmente, não deu mesmo. E, bom, é isso. Não tem muita coisa pra eu falar, porque, bom, eu só vou falar na partida o que eu tenho que fazer, e vamos. Eu vou ficar um pouco quieto na hora de achar sobre eventos, porque, é, você precisa de concentração sim, pra não levar o 360 e sair, nossa, que vontade de morrer. Aí você fica, né, e é isso, tá ligado, vamos pra lá. Acho que foi em loja desgraçada, caramba, gente. Que isso? Foi o velho alto Raven. Raven. Eu ia falar Draven. Tem que ouvir? Passo do Magago. Desculpa, galera, que eu fiquei viciado no Vembe do Magago. Eu juro que eu ia dar Body Block nela. Tá, já caçamos a primeira aqui, a primeira era a Claudete, coitadinha. Mas pelo menos agora a gente pegou ela, ela não pode mais sair. Agora vamos lá, mano. Prendi ela aqui, a galera vai tentar soltar ela de primeiro, o que é bem óbvio, pra rolar real. Eu vou fingir sair, pros caras acharem que eu não ia ir atrás dela. Então nessa fingida minha, eu consegui bloquear ela de fazer outra coisa. Tirei ela, ela não vai conseguir... Agora ela tá na fase de, entre aspas, morte. Filho da mãe. Ferrou. O que que eu vou fazer? Tenho aqui do lado, mas eu acho que ela consegue se soltar. É bem isso que eu disse. Ah, correu pra cá. Desculpa, gente, aqui o rastro de sangue. Tava concentrado um rastro de sangue. Ah, e aí a Claudete. O cara desconectou. O cara desconectou. Esse cara tá muito em choque, não é possível. Pronto, deixei ela mal. Fiz o cara... Mano, eu deixei... Esse cara morreu no início do game. De uma forma tão otária, tá ligado? Deu até dó. De uma forma tão otária. Mas eu acho que você entendeu. Uma forma não tão, tipo... Legal. Não, mano. Como eu disse, evitando 360. 360, mas provavelmente eu não vou conseguir, porque é bem difícil você tentar evitar um 360. Mas, pelo menos, a gente não deixou que esse cara saísse de mãos... É... Cheias. Né? Não vamos deixar ele sair com vantagem. Vamos deixar ele sempre cair. Não vamos deixar ele ganhar. Não vamos deixar ninguém ganhar. Eu espero. Eu espero. É o que eu tento fazer nesse momento. Espero a gente conseguir ganhar essa partida. Mostrar que sim, a gente vai tentar. Mas não já deixando claro que não da forma mais de boa possível, certo? O cara foi enganchado. O cara foi enganchado. Agora eu esqueci onde o cara foi enganchado. Tem que tomar... Opa! Opa! Tão querendo ajudar, já. Ó. Jurava que ia ter alguém aqui. Ainda bem que não tem, né, mano? O cara provavelmente vai morrer nessa. Pronto. O cara ali morreu. Vez dessa Claudete. Claudete também morreu. Não morreu, né? Mas agora... Sem condições pra conseguir continuar viva, eu diria. Deixa ela aqui, ó. 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 Ele tava tentando escapar. Falou que entendi. Ela é uma jogadora. Ah, tá. Ela simplesmente desistiu. Ela não quis lutar pela vida. Porque provavelmente ela deve estar em calma e o cara já deve ter achado a escotilha. Esse deve ser o único problema, tá ligado? É triste, mas... Tá. Pelo menos a gente tentou. Ó. Uma mordida para a entidade. Negócio que eu acabei de conseguir. Tá vendo, mano? Agora o problema é achar a pessoa. Ver se ela já sabe onde tá a escotilha. Se ela souber, ferrou. Se ela não souber, melhor pra gente, certo? E é isso. Vamos lá. Agora seguindo aqui, a gente tem que achar muito bem. A gente tem que procurar em todos os cantos do mapa. Sempre procurando bem, certo? Porque se a gente achar... Onde o cara tá... É mais ou menos uma conquista pra gente. Porque como todos sabem, ninguém quer perder numa partida jogando Dead by Daylight. Eu não vi o cara. Ferrou. Não sei onde tá o rastro de sangue dele. Oxi. Cadê o rastro de sangue do cara? Não tinha Dead Hard não, né? Oxi. Então como é que ele conseguiu escapar? Ah, fechar a escotilha. Pronto. Agora é saída. Ou aqui, ou do outro lado. Então eu tenho que prestar atenção agora. Provavelmente ele vai tá por esse, é. Por causa que ele sabia que eu tava por aqueles lados. Então tudo bem ele achar isso. Então esse cara, ele jogou bem. Vamos entrar em consenso aqui. Esse cara jogou muito bem. Só que o problema é... Eu joguei mais. Que isso, meu parceiro. Cara aqui, sem chance. Perdeu. Mas pelo menos agora, mano, a gente conseguiu ganhar. Ganhamos a partida aqui. Provavelmente não vou conseguir muito ponto. Ou sim, por causa do meu gateu. E é isso, tá ligado? Acabamos de matar ela. Porque ela era a última sobrevivente. Bom, não tem como você escapar sendo a última sobrevivente. E é isso, cara. É simplesmente isso que tem pra fazer de Fred Krueger, mano. Eu troco por barricada anírica. Bom, como vocês viram, é o meu... A minha... A minha preferência. E... Também por causa que eu acho bem melhor. Beleza? Bom, minha preferência, do mesmo jeito. Podemos ver que eu não usei a parte da... Da parte anírica, sabe? Onde eu posso ir teletransportando, entre aspas. Porque eu tenho cooldown até chegar lá. Eu não usei. Porque eu gosto mesmo de ficar... Fazer uma rotação entre os geradores. É... Podemos ver que eles... Tentaram fazer. Eles cumpriram de acordo com o prazo que eu dei. Como assim eles cumpriram de acordo com o prazo que eu dei? Pois, de acordo com o que eu joguei naquela hora... É... Como o jogo foi bem curto... Vai, vamos entrar no consenso aqui. É... Né? E... Sendo... Tendo isso em mente... Eles fizeram um bom trabalho em equipe. Eu acho que só estouraram uma vez o gerador. Mas foi isso, tá ligado? Então, galera... É... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra tá ajudando o canal. Pra... Na real... Se inscreve no canal. Pra tá ajudando. E pra... Me deixar motivada a continuar fazendo mais vídeos. Tá ligado? Porque isso é muito bom pra mim. E... É bom também pra... Pra... Vocês escolherem o conteúdo que vocês quiserem. Deixa nos comentários aqui. É... O que vocês querem. Bom, pra outro vídeo. Ou se você falar... Nossa, Antônio, ficou legal esse vídeo. Faz mais, por exemplo. E também compartilha aí, mano. Pra tá ajudando aqui o canal. Já... Ajuda pra caramba, mano. Tá trazendo mais pessoas, hein. A gente já tá com 125 inscritos, cara. Rumo aos 200, tá ligado? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês gostaram. Deixa o seu like. E... Bom... Esse foi o vídeo. Tchau, tchau. Tchau.